É isso que eu tenho que dizer para vocês, isso aí já me fez do grande bem. Eu estava no caminhão sozinho, só pensando na dificuldade, a minha esposa com um dengue lá na Vale de São Paulo, e aqui já me deu um grande alívio. Para mim foi ótimo, estou agradecido mesmo, de coração. Os caminhão negros são os profissionais responsáveis pelos transportes das cargas em todo o país, mas o que muitos não sabem é que esses profissionais têm diversos desafios, como ficar horas consecutivas nas estradas, como ficar distante da família, a questão da alimentação e muitas outras situações. Por isso, o projeto Guardiões da Estrada promove nesta tarde e domingo essa ação social para prestar auxílio a esses caminhoneiros, não só a assistência física, sobretudo a assistência espiritual. Acompanhe conosco um pouco mais dessa ação de hoje. Acompanhe conosco um pouco mais dessa ação de hoje. Acompanhe conosco um pouco mais dessa ação de hoje. Acompanhe conosco um pouco mais dessa ação de hoje. Acompanhe conosco. Acompanhe conosco. Obrigado.